Canta, canta, sabia, na laranjeira do meu quintal Canta, sabia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Está começando agora o nosso programa Coep com você Preparado? Então, lembrando que caneta e papel nessa hora é sempre bom Então vamos lá, com todas as nossas novidades Vamos para o cardápio de hoje? Hum, primeiro começamos com a data de hoje e os fatos importantes da nossa história Temos também hoje uma homenagem especial para o nosso querido advogado Jader Coelho Falarei mais uma vez o que a Coep proporciona para a nossa comunidade Temos poesia de Marieta Recados do Dr. Luiz No quadro Contaí, o nosso entrevistado é o Reinaldo Amaral É, chegou início do mês, novidades do quintal da aldeia Ah, também você vai entender um pouco mais para que serve o mapa goiano Temos também um momento ambiental E se der tempo, teremos também o nosso momento zen para relaxar Viagem do Tempo Fatos importantes do dia de hoje Hoje, dia 5 de novembro de 2020 Vamos saber o que aconteceu no dia 5 de novembro de 1838 Vamos lá, então? Então, sabe o que aconteceu nesse dia? Mariana Criola, rainha quilombola Lidera, junto com Manuel Congo Grande fuga dos escravos da Fazenda Maravilha Em Vassouras, no Rio de Janeiro Essa é considerada a maior revolta negra no meio rural brasileiro Da qual participaram cerca de 500 pessoas Morrer, sim Entregar, não Era o grito de guerra desse pessoal No dia 5 de novembro de 2006 Nalu faria da Organização Feminina Sempre Viva E da Marcha Mundial das Mulheres Da entrevista coletiva sobre a luta feminista no Brasil E seus reflexos em Alagoas e no mundo Durante o FSB em BH, Minas Gerais Ah, mas tem mais No dia 5 de novembro de 1967 Onda de prisões entre jovens dirigentes e padres da Juventude Operária Católica O JOC Movimento da Ala de Esquerda da Igreja No dia 5 de novembro de 1995 Acute lança o cartaz de aniversário dos 300 anos da morte de Zumbi É, já tem bastante tempo, né Em 95 foram 300 anos Fica ligado, Zumbi Nesse momento do nosso programa Nós reservamos especialmente Para apoiar E dar o nosso carinho A família muito querida nossa A família Coelho E a família Do pai Do Jader também Esterdã E Jairo Pais De Jader Com certeza estão Passando por um momento muito difícil Não só eles Como toda a família E todos os amigos Jader sempre foi uma pessoa muito querida Conheço o Jader desde criança Vinha aqui em casa Muitas vezes Acompanhado da Esterdã E era um menino que sempre gostou de ler A primeira coisa que eu fazia Quando viajado Era já separar um tanto de revista Para deixar do lado dele Para ele passar o tempo dele Com a leitura Ele muito antes de se formar Ele já tinha feito o concurso para a OAB E já tinha tirado A sua carteira de advogado Certamente Era A família se sentia muito honrada De ter essa pessoa Participando De toda Essa Os momentos da vida Com todos juntos Muita alegria Ele era muito unido Muito amável E infelizmente Jader nos deixou Não é fácil falar isso Não é fácil Mas eu desejo a todos Que estão nos ouvindo E que conhecem o Jader Muita força É difícil? É difícil É muito complicado Perder um jovem Mas Quem somos nós Para dizer o que é certo O que é errado Então Então vai aí O meu carinho A todos E a todas De ambas famílias Deixo o meu carinho Deixo o meu carinho Tudo o que a gente O que a gente pode desejar Nesse momento De dor E de sofrimento Mas É importante É importante que a gente Aceite Para que ele possa Fluir Lá do outro lado Em que ele se encontra Um grande beijo A toda a família Meu carinho A todas E a todos Sendo assim Ouviremos uma música Que vai tocar Os nossos corações Ave Maria Ave Maria Ave Maria Oi Amém Abençoada Virgem Imaculada Mais santa semente do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo É o fruto do teu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Que concebeu o amor Em Cristo Nosso Senhor Madre Generoso Algarai por nós Os pecadores Mãe querida Amém Acabamos de ouvir Homenageando A família de Jader A música Ave Maria Em português Vamos falar de COEP? Vamos falar de COEP sim E a COEP tem sempre alguma coisa ou muitas coisas para oferecer para você Vou repetir Temos uma biblioteca muito boa Com publicações de todo tipo de tema que você estiver pensando Tem para criança também Então Está sem ler? Está sem saber o que vai fazer? Ah, que besteira Vamos animar É, isso mesmo Vá na COEP Se você não foi cadastrado, cadastre-se Vá Lembrando De máscara E lá você vai ter a oportunidade de escolher um livro Para que você possa levar para casa Para que você possa preencher o seu tempo Está certo? Então Conto com você Vamos aproveitar esse momento de pandemia Para deixar a leitura em dia Quantos livros que você disse que queria ler Que não tinha tempo Pois então Agora você está em casa Eu sei que a vida está mais corrida Mas você vai ter a oportunidade de ler bons livros É, mas a COEP não tem somente livros, não A COEP tem outras coisas Tem mudas É, nesse tempo agora com chuva Olha que maravilha Você vai ter a oportunidade de ir lá na COEP Adquirir algumas mudas E plantar no seu terreno, na sua casa Está certo? Ah, quer saber mais? Então vamos lá Para o lado online No lado online Você vai ter a oportunidade de conhecer Criarte em casa Um trabalho maravilhoso Desenvolvida pelos professores da COEP Paulo Cabral Isabela Rovo Vitor Batista Juliana Bernardes Jana Ah, Juliana Bernardes Eu falei também, não foi? Então, Juliana Bernardes também não para por aí, não Juliana Bernardes, ela também coloca o seu vídeo Que é O Batuque É, Baque Exatamente de Rocha Você pode ir lá e conhecer esse trabalho Que é muito legal Muito legal Se você gosta de ritmo Juliana vai fazer a diferença O Maracatu Baque de Rocha Também está no YouTube Com vídeos super interessantes Não perca essa oportunidade Vai lá Com sua autêntica arte Receitas culinárias e poesia Dona Marieta de Souza Alegrando o seu dia Chegou o momento esperado O momento de poesias de Marieta Marieta, fala aí pra gente Boa tarde Para todos os ouvintes do rádio Meia Ponte E para todos que gostam do nosso programa Coep com você Boa tarde, Vera Lucena Doutor Luiz E para todos os ouvintes É um prazer para mim Participar deste programa Todas as quinta-feiras Eu vou declamar um poema Sobre a nossa cidade E das casas fechadas Porque antigamente A cidade era calma As portas das casas Todos eram abertos A porta das igrejas Então, hoje Nós não temos mais liberdade De deixar nossas casas Com portas abertas Porque é perigoso Então, eu reparei E pensei Vou escrever um poema Sobre as fotos das casas fechadas As fotos de Pirinoto Vejo muitas casas fechadas Eu penso assim Portas e janelas fechadas Eu pergunto a mim mesmo Será que é motivo de segurança? Ou é abandono desta morada? Pirinópolis, antigamente Ruas estreitas e cheias de ladeiras Becos e avenida E tem também muitas lindas palmeiras Velhos muros de pedras Entre aquelas pedras Nascem lindas sambambaias E lindas trepadeiras Flores e avenca Sobre aquelas flores Também vejo lindas borboletas De todas as cores e tamanhos Pousas sobre aquelas flores Eu comparo aquelas borboletas Com as nossas amigas bailarinas Que chegaram aqui em Pirinópolis Elas se chamam Daraina Maria Júlia Pascal Isabela, Erka Maria Ângela Abreu E Vera Lucena Como são lindas essas E Cristina Como são lindas essas meninas Eu quero oferecer esse poema Para você, Vera E para todas as pessoas Que gostam do nosso programa Boa tarde Até quinta-feira Se Deus quiser Depois da poesia de Marieta Podemos ouvir Luiz Melodia cantando Pérola Negra Essa em homenagem A você, Marieta Que você é a nossa pérola Tente passar Pelo que estou passando Tente apagar Este teu novo engano Tente amar Pois estou te amando Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva no pano Pérola Negra Te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Tente entender Tente entender Tudo mais sobre o sexo Esse meu livro Peça meu livro Baby, te amo Baby, te amo Nem sei se te amo Acabamos de amor Acabamos de ouvir Acabamos de ouvir com Luiz Melodia A música Pérola Negra Linda música Linda música Alô, alô Responde, doutor Responde Conversa com o doutor Luiz Trazendo dicas sobre saúde para você e sua família Chegou a hora Recados do doutor Luiz Momento tão esperado, né não? E aí canetinha na mão, papel na mão Porque sempre tem coisas importantes para ser anotadas Boa tarde, doutor Luiz, tudo bom? Boa tarde, Vera Lúcia Boa tarde, dona Marieta Boa tarde aos ouvintes da rádio Meia Ponte E estamos aqui para falar hoje do Novembro Azul É mesmo, agora entramos em novembro Novembro Azul E falaremos sobre? Então, Novembro Azul é prevenção É a campanha de prevenção do câncer de próstata Que é muito encontrado no homem A partir dos 50 anos Já começa necessário já uma avaliação maior Um toque Caso age na família problema Irmão, pai Ou se a pessoa for negra Deve ser antes Ué, por quê? Porque tem uma maior incidência na população negra É mesmo? É Sabia disso não? Pois é, então E como é que a gente Como é que é essa prevenção feita? Essa prevenção feita por dois exames primordiais Que seria o PSA Que é o antígeno prostático É um exame que é feito Que aí vai dar uma ideia de como está a próstata E também o toque retal O toque retal que é feito pelo urologista E nesse toque o urologista já consegue ver se a próstata está endurecida Ela cresce, é isso? Ela cresce, ela cresce E pode ficar endurecida Pode ter nódulos Então tudo isso pelo toque já dá para o médico ter uma ideia de como está a próstata Mas o homem também sente através da dificuldade de urinar, não é isso? É, esses são os sintomas que aparecem Mas normalmente os sintomas aparecem quando já há um crescimento da próstata Porque a próstata, ela fica próxima ali ao canal que sai da bexiga, né? Para a uretra E então, quando ela cresce, ela vai dificultando a saída da urina Então o jato começa a ficar intermitente É, né? Olha, intermitente, gente Olha, mais uma palavra Intermitente Intermitente Vai e volta É aquele fluxo que para, volta, para, volta Não é aquele fluxo direto Contínuo Também, às vezes, pode causar dor, né? Pode até ter dificuldade para urinar, né? Infelizmente, a maior parte das vezes, esse problema é identificado quando o homem não consegue urinar Aí vai para o hospital, faz sonda Coloca treino, né? Coloca sonda, né? Ah, é sonda E aí vai ver que o problema é a próstata que está crescida Embatando a urina sair É, agora essa próstata crescida, ela pode ser benigna ou maligna, né? Benigna é quando ela Há um crescimento Da próstata E esse crescimento leva A dificuldade de urinar Todas essas dificuldades Só que é um crescimento benigno E já quando é maligno Os sintomas são semelhantes Só que as consequências São bem piores, né? Se não for tratada Claro Além, então O exame, ele é feito para fazer uma avaliação, né? E quando ele, conforme ele vai crescendo, né? É sinal de que começa a ter alterações, né? E ele, às vezes, ele pode crescer dentro do limite de normalidade E já ser um sinal de malignidade Por exemplo, se ele cresce muito Que o ideal é fazer uma vez por ano, né? Depois dos 40 e poucos 50 anos E se ele crescer demais De um ano para outro Mesmo dentro do limite de normalidade Já é um sinal ruim, né? Certo Então, e além desse Do câncer de próstata Também existe o câncer de pênis, né? Que é pouco falado, né? É pouco falado Mas ele ocorre com alguma frequência, né? Ah, é? Inclusive Ele, um dos Um dos motivos que gera É a falta de higiene Olha A higiene é tudo, né? Muito importante na vida Exato E é uma coisa que não é ensinada Para as crianças Na maior parte das vezes Porque no banho Tem que ter uma limpeza adequada, né? Limpar a glande, né? Que é a cabeça do pênis O órgão masculino E tem que puxar a pelezinha O prepúcio Que é a pelezinha Que é para poder lavar Com sabão Tudo direitinho Porque vai acumulando, né? Esse acúmulo Ele pode levar A formação do Do câncer, né? Inclusive isso que você está falando É muito importante Porque Normalmente os judeus Eles têm Eles fazem a circuncisão Circuncisão Isso Que é exatamente Uma das maneiras De evitar Ter o câncer, né? Pois é Mas não somente no homem Mas também na mulher A esposa A companheira Desses daí Dizem que Que ajuda muito, né? Você já ouviu falar sobre isso? Que ele Tendo feito Essa Circuncisão Circuncisão Faz com que Evite Com que a mulher Tenha uma doença Um câncer também Isso aí Por causa do útero Não, isso aí é por causa do HPV Uma maneira HPV É É o papiloma Venério Né? O papiloma São verrugas, né? Então Existem vários tipos de vírus Né? Uns que dão na pele Né? E esse que dá No útero E no pênis É o HPV Né? Que é o venério Que pode virar um câncer Que pode virar um câncer Tanto na mulher Quanto no homem Certo Né? E Inclusive na mulher É uma das grandes causas De câncer De útero, né? É Tanto que hoje em dia Eles até na campanha Né? Eles ampliaram Porque antigamente Era só a campanha Da mamária, né? Agora entrou também O colo do útero, né? Que não era antes Né? Era isso? Na prevenção É Exatamente Né? E esse HPV Inclusive hoje em dia Já tem até vacina Né? É que até fala Até jovenzinha Mocinha, né? Já toma pra evitar Né? É porque Na verdade Isso aí é escolha, né? Não tem como Dar vacina pra todo mundo Então A escolha É pra Dar pra jovens Porque elas Ainda Normalmente Não teve o contato Então Ela vai Aquela vacina Vai Vai Favorecer ela E vai evitar Que isso vá Se espalhando Né? E Então da mesma maneira O homem também Ele pode ter o HPV Também Né? E o HPV Que são as verrugas Né? Também pode ter no pênis E se ela não for tratada Também pode levar Ao problema De câncer também Que existem Vários problemas Que pode São os Cinco tipos de câncer Que pode dar no pênis Né? Né? Então Quais são as prevenções? Né? Sim Higiene diária Né? Na hora do banho Lavar direitinho É A cirurgia de fimose Porque na fimose É Mesmo a pessoa querendo Ela não consegue Tirar todo o prepulso Então ali vai acumulando Fica mais difícil a higiene Então vai acumulando A secreção Ali Né? Outra Outra maneira de prevenir É o uso de preventivo Preservativos Né? A camisinha A camisinha Porque aí vai evitar De passar de um Para a outra Certo Né? E também evita também Se você não quer ter filho Também vai evitar também É E a circuncisão Também não deixa de ser Uma Um preservativo também Um preventivo também Exato Porque já que Mas mesmo assim Deve-se fazer a higiene Todo dia E mesmo assim Você deve usar a camisinha Que você está protegendo A você E a outra Que está contigo Ou o outro Né? Bom, então acho que Estamos nessa parte aí Isso nós estamos falando De novembro azul Novembro azul Exatamente Prevenção do Do câncer Do Da próstata Da próstata A gente quer vocês vivos Senão no planeta Só vai existir mulher E não é isso Que a gente quer Né? Então doutor Luiz Então quer dizer Semana que vem Que nós vamos falar Sobre remédio homeopático É isso? Isso É Semana que vem A gente deve falar Sobre nusvômica Claudinei Olha aí Nusvômica É isso aí É O nusvômica Seria considerado A gente falou Da Inácia Que seria considerado Um remédio feminino E o nusvômica Um remédio masculino Mas isso não quer dizer Que o feminino É só de mulher E o masculino É só de homem Exato Como não quer dizer Que rosa É só de mulher Como também azul É só de homem Escutou o Damares É Então por exemplo Em Você que não fez A sua prevenção Em outubro Faça a sua prevenção Em novembro Ou em dezembro O importante É que faça É que faça a prevenção Essas datas São só Uma maneira De se enfatizar A necessidade Da prevenção Tá certo Então doutor Luiz Muito obrigada Pela sua Pela sua Participação No nosso programa E olha Fica ligado Nosso programa É gravado Tá Então se você tem Alguma dúvida Você liga Para 3331 1990 Deixa a sua pergunta Com o Edivaldo E também Mandamos um abraço Para muitas pessoas E tem aqui Até já anotei Aqui o nome de pessoa Que tem a dona Rosa Rosa lá do Vonsim Nossa querida Dona Rosa Um beijo bem grande Para você E para toda a família Lembrando também Que lá no residencial Luciano Peixoto Tem Silvinha Grande beijo Silvinha Para você Fico feliz Que vocês escutam Que vocês escutam Nosso programa Continuem ligados Porque é importante A escuta de vocês Tá certo Então doutor Luiz Agora para se despedir Então tá Eu desejo Uma boa tarde A todos Lembrança a todos Abraço a todos Os ouvintes E lembrando que Covid não acabou não Covid continua aí Firme e forte Levando muitas vidas Inclusive de jovens Também Então vamos ter cuidado Aqueles cuidados De higiene Uso de máscara Higiene das mãos Lavar a mão Com sabão Ou então O álcool gel As coisas que chegam E que todos Tenham muita saúde E boa tarde A todos Valeu Boa tarde Doutor Luiz E olha Damos continuidade Ao nosso programa Coep com você Continue ligado Uma música agora Hein? Que tal? Agora chegou A hora da gente Escutar uma música E que tal Simplesmente aconteceu Com Ana Carolina Boa pedida Aplausos Aplausos Simplesmente aconteceu Não tem mais você e eu No jardim dos sonhos No primeiro raio de luar Simplesmente amanheceu Tudo volta a ser Só eu Nos espelhos Nas paredes De qualquer lugar Não tem segredo Não tenha medo De querer voltar A culpa é minha Eu tenho vício De me machucar De me machucar Lentamente aconteceu Seu olhar largou do meu Sem destino Sem destino Sem destino Sem caminho certo Pra voltar Não tem segredo Não tenha medo De querer voltar A culpa é minha Eu tenho vício Eu tenho vício De me machucar De me machucar Ninguém ama Porque quer O amor nos escolheu Você e eu Não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo Não tenha medo Não tem segredo De querer voltar A culpa é minha A culpa é minha Eu tenho vício De me machucar De me machucar De me machucar Simplesmente aconteceu Quem ganhou Quem ganhou E quem perdeu Não importa agora Não importa agora Acabamos de ouvir Acabamos de ouvir com Ana Carolina A música simplesmente aconteceu Aconteceu Menino não te conto Ah não Conta, conta, conta Por favor, conta Um, dois, três Nosso convidado Vai contar Pra vocês No nosso quadro Conta aí Receberemos hoje Para entrevista O artista Reinaldo Amaral Vamos ouvi-lo Boa tarde Reinaldo Tudo bom? É com um grande prazer Que a gente recebe você aqui No programa COEP Com você E aí? Que tal? Apresente-se aos nossos ouvintes Olá Boa tarde Vera Salve Obrigado pelo convite Como e quando você descobriu as artes? Essa pergunta é curiosa Eu acho que deveria ser montado Ou poderia ser montado De várias formas Na primeira Na segunda E na terceira pessoa Então, por exemplo Como eu descobri a arte Eu responderia Acho que a arte que me inventou Ou que me descobriu Na segunda pessoa Tu Tu seria o que? Criança Minha mãe Colégio Professores Expulso de todos os colégios De todas as salas Eles Eles Terceira pessoa É... A terceira pessoa Foi talvez o... Também os responsáveis Pai, mãe, colégio Professor particular Psicólogo Disseram Esse cara aqui Ele não é problema Ele é artista Ele tá fora do mundo dele Ou seja Eu acho que eu fui descoberto pela arte Eu não... Eu fazia muita arte Mas como... Moleque levado Não como artista E na realidade Acho que isso Na realidade É a tal da arte, né? Além de você Na sua família Tem outros Ou outras artistas O que fazem? Então A minha irmã mais nova Nós somos seis A minha irmã mais nova Ela é Ilustradora Designer E tal A Outra irmã Na sequência É monja Tibetana A outra É joalheira Cristina Pintora Aí vem Um irmão Fotógrafo Vem eu E vem uma irmã Que realmente Essa não deu certo Ela é economista Enfim O pai Era cientista Frustrado Ou seja Inventou o rádio de galena Quando o rádio de galena Já existia E aí foi Nessa toda tal 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 Mas ele vivia Ele era corretor De imóveis A minha mãe Eu descobri Muitos anos depois Que ela Era uma grande Desenhista Descobrimos uma Pasta dela lá Um Caderno de colégio Cheio de desenhos Cheio de coisas De ilustração De pinturas Desenhos Clássicos Inclusive Curioso isso Isso tudo Eu descobri muito tarde Muito tempo depois Enfim Bom Falando sobre arte Me deu vontade De ouvir uma música Vamos ouvir uma música? E aí Qual é a música Que você gostaria De ouvir? Né? E por que você quer Ouvir essa música? Tem um detalhe Eu gostaria Que fosse uma música Nacional Uma música brasileira Qual a música Que você escolhe E oferece Para alguém Especial? Interessante Essa pergunta Essa ideia Né? Alguns anos Também Alguns anos Atrás Em 1983 Eu gravei Um disco Com um Cidadão Chamado Marco Ribas Foi um desafio Criado Por dois caras Eu e ele Que era exatamente Criar Um Um estilo De música Baseado nas nossas Características Eu totalmente Na época Eletrônico Rock and roll E ele totalmente Percursivo Voltando da Europa Tal E gravamos Esse disco Em 1983 Passado um tempo Mais ou menos Uns 37 anos depois Ou seja Dois meses atrás Eu recebi Uma proposta De liberar Os direitos autorais Desse disco Dessas músicas Que nós Gravamos Eram dez músicas Das dez Nós compusemos Eu com ele Na parceria Oito Letra Música Além de ter feito Toda a produção De capa Direção do projeto E tudo mais E ele fazendo A direção musical De elenco De artistas Juntamos tudo isso Bom, esse disco Foi considerado O melhor disco Da carreira Desse artista Marco Ribas E dentro desse projeto Todo Eu tenho uma Realmente Gostei da ideia Então tem uma música Que eu gostaria de ouvir Carijó E como diz o nome Essa música Já é uma oferenda Lá vai Música 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 Acabamos de ouvir com Marcos Ribas a música Carijó O que você anda fazendo atualmente? Qual o seu projeto mais recente? É, eu não deixei claro toda essa história. É o seguinte, a gravadora Noise resolveu regravar esse disco considerando que esse artista faleceu. uelo sofreu aqui, deixa além que você uma e um å i4 S4 ổi i7 Música 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 Vinicente 2 ok Vambu 7 receber 1 اؤ 0 E me propôs pagar Receber uma grana tal Pra liberar Acho que 3.500 cópias Em comemoração a esse trabalho Considerado o melhor trabalho da vida Do artista tal E tem até uma comédia em cima disso Que realmente até ganhei uma grana Gravando esse disco 37 anos depois Ganhei 8 mil reais Gostei da ideia inclusive 8 mil reais 37 anos depois Eu acabei de Produzir a festa do divino Que não houve E isso gerou a possibilidade Criou, abriu um espaço Pra uma pesquisa um pouco mais Profunda do que Simplesmente a comemoração e tal E pesquisando Historiadores e tal Isso remontou Carlos Magno E tal Na realidade Esse mergulho pra essa exposição Gerou também uma percepção Uma percepção do momento Que está se vivendo agora E abriu uma porta gigantesca Que seria a divulgação dessa história toda Tanto a festa que não houve Local como o planeta Nesse momento todo E acabei adquirindo uma grande impressora Fine art Pra poder Posicionar toda essa pesquisa E a partir da festa do divino De 2020 E criar uma visibilidade Para esse projeto Que na realidade Vem a festa A morte Os fundamentos Essa história toda Está voltado mais ou menos Para a comemoração do homem No planeta Bom Essa impressora Ela tem uma origem curiosa Ela é coisa usada Em museus Em reproduções de obras de arte Mas o mais interessante É a possibilidade De visibilidade Que ela cria Você cria nas cópias Os múltiplos E os tamanhos E outros artistas E tal Então o meu momento agora É exatamente Criar essa grande galeria Que envolve tanto A história Da festa que não houve A história da terra Que não recebeu a festa E a história do planeta Onde mora isso tudo Que por acaso É tudo muito parecido A pequena cidade O grande planeta Então esse é o grande projeto Estamos andando Estamos seguindo O objetivo Pirenópolis Por que Pirenópolis? Eu havia acabado de montar Amapola Uma ópera rock Erudita Mas Tinha montado isso na Europa Escrito em Paris Montei na Espanha Foi um fracasso Mas porque foi muito mal resolvida O off-brother dela Foi em trânsito Então Eu resolvi montar realmente Ela com as estruturas ideais Da criação E isso demandou Um tempo gigantesco Praticamente um ano De ensaio Elencos Aulas De canto Canto coral De dança De balé De tudo Para um grande elenco 27 pessoas Uma orquestra Uma banda De 7, 8 pessoas Envolvia uma equipe gigantesca Tanto de reforma De construção De palco De tudo isso E foi um sucesso Estreou Ficou Um tempo Em cartaz O suficiente Para adquirir Na época Um bloco inteiro Ganhou um bloco inteiro Do Fantástico Falando da Amapola Tal Junto com isso Aconteceu um outro fenômeno De uma vistoria Da Secretaria De Engenharia Do governo Lá de São Paulo E na vistoria Eles solicitaram Para encobrir um fio Que estava Exposto E esse fio Foi encoberto Pelo proprietário Do teatro Que tinha acabado De receber Essa reforma gigantesca E o teatro dele Ficou zerado Lindo Ele não comunicou A nossa produção Das exigências Da engenharia Do Estado Lá E o final das contas Que foi O teatro foi fechado O espetáculo Foi bloqueado E tal Depois de tanto trabalho Eu tinha acabado De chegar à Europa Em 80 A gente já estava Em 84 85 Não sei Eu já tinha Trabalhado muito E não estava conseguindo Muitas coisas Então Eu casei Com a minha Primeira dama A Mariângela Que você conhece E nós resolvemos Criar Galinhas Criar Cavalos E Sair fora Daquela vida Essa vida Urbana Uma experiência E aí pegamos o carro E viemos em direção Ao centro-oeste A gente havia Ouvido falar Em Perinópolis E tal Quando chegamos Em Peri Depois de passar De São Paulo Até aqui São 1.100 km Parando em cada cidade Vamos pra cá Vamos pra ali Quer não Aqui Quando a gente chegou Em Perinópolis Voltamos pro Trevo E falou Não Essa cidade Tá muito linda Eu acho que a gente Tá muito carente Vamos tentar de novo Do Trevo Entramos de novo Bom O resultado é que 20 dias depois Até o piano Da Mariângela Já tava morando Aqui na cidade E de lá pra cá Muita coisa aconteceu Desde academias De dança De teatro De música Jornais De filhos Netos São 30 e poucos anos 34 anos De Peri Estamos no mês Novembro azul Uma campanha Alerta aos homens A se cuidarem Como você qualifica Essa campanha? Assim como nós temos O dia de finados Que foi ontem Eu acho que Mediante essa posição aí Social Poderíamos criar O dia dos vivos Poderia ser o dia Um De novembro Não sei se é azul Ou rosa Ou verde Mas Nesse dia Seria Bienal Não seria anual Porque você teria Um ano Pra pensar Na tua saúde Pra não morrer Na próxima Então de dois em dois anos Aí sim A comemoração De finados Mas também tem uma outra coisa Limão congelado Ralado Resolve isso tudo Não precisa de um De um mês azul Isso me sugere muito Desorientação tribal Ou orientação Social Na realidade Eu sou meio Tenho outras leitoras Sobre esse tipo de coisa Será que é uma outra opinião Ou será que é resistência Que os homens tendem ao médico Durante esse tempo Que estamos conversando Teve algum tema Que não abordei E que seja De real importância Gente Chegou a hora De repente De quem sabe De Conhecermos alguma novidade Estou certa? Pois é Esse trabalho Que está em andamento Nós vamos deixar Para o próximo Próximo ano Agora tem essa Comemoração política Toda essa História aí Então passado isso Nós vamos fazer Botar isso no Para ser visitado Em vários formatos Desde web Até galerias fixas E outros locais Existe uma grande ideia De fazer Da cidade Uma grande galeria Em vez de ser Uma galeria Que representa Todas as ruas Seriam Todas as ruas Representam Essa cidade E todas Têm obras de arte Iluminação Público Então Estamos trabalhando nisso Vamos ver Ano que entra Agora A coisa deve Se estruturar mais Eu acredito Que lá no início No meio No segundo Segundo semestre Ou ainda no primeiro semestre Pode ser que a gente Ponha tudo isso no ar Até lá Foi um prazer Obrigado pelo convite E estamos juntos Beijo Para todos Depois Dessa entrevista Escutaremos Marisa Monte Cantando a música O que me importa O que me importa Seu carinho Agora Se é muito tarde Para amar você O que me importa Se você Me adora Se já não há razão Pra lhe querer O que me importa Ver você Sofrer assim Se quando eu lhe quis Você nem mesmo Soube dar Amor O que me importa Ver você Chorando Se tantas vezes Eu chorei Também O que me importa Sua voz Chamando Se pra você Jamais Eu fui Alguém O que me importa Essa tristeza Em seu olhar Se o meu olhar Tem mais tristezas Pra chorar Que você O que me importa O que me importa ver você tão triste Se triste foi e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou O que me importa seu carinho agora 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 O que me importa seu carinho depois O que me importa seu carinho agora Não precisa todos os membros do grupo, do coletivo, cadastrarem. Uma vez cadastrado, já está valendo para todos. Então, é muito, muito, muito importante. E, além do que, os editais estão sendo abertos nos municípios e vai ser aberto um edital no Estado também, para os artistas e fazedores de cultura que estiverem cadastrados no mapa. Então, gente, é uma coisa muito incrível que está acontecendo no meio dessa loucura, no meio dessa destruição que nós estamos vivendo no Brasil. Isso é uma coisa muito incrível e muito boa para a área cultural. Então, vamos lá. Bora todo mundo se cadastrar. Não é muito demorado, não. Tá bom? Vamos lá. Força, força na peruca, todo mundo aí. Vamos se cadastrar. Tema de hoje, o tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de drogas. No Brasil, a estimativa é de que todo ano 38 milhões de animais sejam retirados da natureza brasileira, sendo que 9 de cada 10 animais traficados morrem antes de chegar às mãos do consumidor final. Esse comércio ilegal movimenta cerca de 2 bilhões de dólares por ano só no Brasil. As causas do tráfico estão ligadas a três fatores. A ganância e ousadia de traficantes criminosos. O ego e a irresponsabilidade de colecionadores e criadores, que também estão cometendo um crime ao comprar animais originados do tráfico. E a desigualdade social no Brasil, que leva pessoas humildes e mal informadas do interior a capturar animais silvestres e vendê-los a custo de banana para os traficantes. O tráfico de animais silvestres pode levar espécies à extinção e afetar o equilíbrio ecológico. Algumas espécies de animais são mais visadas pelo tráfico e correm maior risco, como, por exemplo, algumas espécies de aves, como o curió, o bicudo e as araras. Estamos agora justamente no período de reprodução das araras e nos últimos dias vimos em reportagens na televisão várias apreensões de filhotes de arara pela polícia rodoviária. Sabe-se que apenas uma pequena parcela é apreendida. É uma grande perda e uma grande lástima. A população de araras no município de Pirinópolis também já sofreu com a pressão do tráfico. Felizmente, essa prática diminuiu em nosso município. E hoje podemos ver araras voltando a se reproduzir nos Buritizais e até frequentando nossa cidade. Acredito que essa mudança tem a ver com o crescimento do turismo ecológico e com ações de educação ambiental em nossa comunidade. A presença das araras não só é um belo espetáculo, mas ela e todas as outras espécies desempenham um importante papel na natureza, dispersando sementes e plantando novas matas, cerrados e veredas. Saiba como agir. Ajude a preservar os animais silvestres. Respeite as leis. Não capture, não compre e não crie animais silvestres. O lugar deles é na natureza. Livres. Informe a seus amigos e familiares que captura ou comércio de animais silvestres é crime no Brasil. Proprietário rural. Não permita que seus funcionários e colaboradores capturem, vendam ou matem animais silvestres. Eles são benéficos ao equilíbrio ecológico. Para saber mais, entre no site da RENKTAS, rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres, no endereço www.renktas.org.br. Coep com você, construindo uma sociedade mais sustentável. É, meus amigos e minhas amigas, o programa está acabando, mas eu tenho uma coisa para informar antes de terminar. É isso aí. Vamos ter aqui na cidade vários cursos gratuitos em regime especial de aulas não presenciais. Olha que legal. Vai ter empreendedorismo, marketing em mídias sociais, auxiliar administrativo, qualidade no atendimento e por aí vai. Então, se você está interessado, chegou a sua hora de fazer as suas inscrições. Mas não vai ser agora não, tá? Semana que vem eu vou conversar com o Samuel, que gerencia a qualificação retomada. Aí vocês vão saber um pouco mais profundamente do que se trata esses cursos. Combinado? Bom, então eu deixo para vocês um beijo muito grande, um abraço muito apertado e quem sabe semana que vem vamos ter momentos em... Ah, você deve ter sentido falta do ponto de vista de uma mente sem transporte, não vai? Claudinei, não é isso? Semana que vem ele vai estar com a gente, tá certo? Então, um ótimo final de quinta-feira, um final de semana maravilhoso e atento, hein? Sempre ligada nos protocolos e máscara é para sempre, tá certo? Lembrando que só pode usar máscara durante quatro horas, higienize a sua máscara depois, lave e tenha sempre mais do que uma, não é não? Porque não dá para ficar só com uma para o resto da vida, tá certo? Então, um beijo muito grande e co-ep com você! Adeus, 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 co-ep com você, agradece a sua audiência. Para mais informações, 3331-1990. Até a semana que vem!